Bem-vindo a este vídeo do Nespresso Assistance, com instruções de uso para a sua máquina. Para degustar o expresso perfeito, xícara após xícara, sugerimos seguir algumas instruções simples. Descubra as instruções para a máquina Pixi, que são igualmente aplicáveis à sua máquina maestria. Primeiro, a qualidade da água é essencial para garantir o aroma de seu expresso. Portanto, sugerimos reabastecer o reservatório de água diariamente com água fresca. Após cada uso, é importante remover a cápsula Nespresso usada, não deixando que fique parada no sistema de extração. Sugerimos esvaziar regularmente o recipiente coletor de cápsulas usadas e a bandeja de gotejamento, para evitar vazamentos. Após cada uso da máquina, faça uma extração apenas de água, sem inserir uma cápsula na máquina, a fim de evitar o depósito de pó de café dentro do sistema de fluxo. Tchau! 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 Tchau!